Simone Moreta Tudo vai ficar melhor Meu mundo vai ficar bem Meus dias vão ser mais felizes Se você estiver comigo A gente se confia tanto Que eu não me vejo sem você Vem me ver Vem viver a vida do meu lado A gente se confia tanto Que eu não me vejo sem você Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado Tudo vai ficar melhor Meu mundo vai ficar bem Meus dias vão ser mais felizes Se você estiver comigo Se você estiver comigo Tudo vai ficar melhor Meu mundo vai ficar bem Meus dias vão ser mais felizes Se você estiver comigo A gente se confia tanto Eu não me vejo sem você Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado A gente se confia tanto Eu não me vejo sem você Vem me ver a vida do meu lado Vem me ver a vida do meu lado A gente se confia tanto Eu não me ver a vida do meu lado Eu não me vejo sem você Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado Vem me ver a vida do meu lado Simone Morena Fazer um vídeo Era eu não voltei Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu não fui pra beber Se eu disser que o que chegou em mim Quando eu disse oi, eu falei de você Nada que eu disser Mas te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu não fui pra beber Se eu disser que o que chegou em mim Quando eu disse oi, eu falei de você Nada que eu disser Pra te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira E eu sou fiel até na bagaceira Altas horas E meu telefone toca Já sei que eu sou fiel até na bagaceira Com aquela mesma história Toda vez que você bate em minha porta Já dá pra saber Vai fazer aquela proposta Noite de amor 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 O que você nunca mais me engana Me esqueça Me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chama Esqueça Me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Simone Morena Simone Morena Noite de amor Noite de amor Noite de amor O que você nunca mais me engana Me esqueça Me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chama Me esqueça Me esqueça Me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Me esqueça Me livre dessa falsidade Me livre dessa falsidade Me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Todo dia quando pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagina o seu carinho e todo amor Que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito de espantar A solidão Se é de dia eu ando mais veloz Que a noite todos os faróis iluminam Eu sei Tô correndo a conta dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na panguela Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada Do volante eu penso nela Já pintei no para-choque O coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Peguei chuva e acerração Quando chove o meu coração Quando chove o limpador Desliza Vai e vem no parabris E bate igual Meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato Como um painel É no acostamento Dos seus braços Que eu deslizo O meu cansaço E me abasteço Desse mel Eu sei Tô correndo a conta dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na panguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque O coração e o nome dela Simone Morena Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Pros teus pensamentos Que já não me importo Conto do que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas Que me roubas Por isso Dizem que sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque está sempre Nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história Porque a história de nós dois São suficientes Para o meu termínio Prefiro me chamei de nunca E que prossiga a minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca Fora de controle E você controla Todos meus sentidos E me afastei De todos que nem ligo Pros amigos Por isso dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Pros teus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoa Sempre volto E que não mereço Essas horas Que me roubas Por isso dizem Que sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque está sempre Nos meus sonhos E te sigo Pela vida inteira Por isso dizem Que sou louca Porque tua pele É minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem Que sou louca Porque com cedo Teus caprichos Porque a história De nós dois São suficientes Para o meu delírio Prefiro me chamar De nunca E que prossiga Minha loucura Para sempre Estar contigo Me chamem de nunca Por que? O que é que todo amor Não dura eternamente E quando tudo acaba A gente sente Sentir o mundo Desabando em mim Pensei Cheguei até falar Que era pra sempre Mas me encalei E quem fala com você Eu tive que aceitar Eu tive que aceitar O nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei porquê Nosso amor Não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar Para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar E me enganar Oh, 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 oh Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar Para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Te sentir em minha vida Eternamente Hoje eu sinto tanto Não ter você E nem o tempo Fez eu te esquecer Pra que chorar Se você não vem Não vem Não, 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 não Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Perdi você Sem razão Sem querer Todo fim de tarde É sempre assim E uma saudade E uma saudade Vai nascendo em mim Eu já nem sei Mas porquê te amei Eu te amei Perdi você Não tente entender Ainda te amo Amo Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Venja Na, na, na Na Na, na, na Na, na Na, na Na, 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 na Simone Morena Simone Morena Eu sonhei e esperei o seu amor E o meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar a paixão E eu sonhei pra mim Simone Morena Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar sobeu seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover, o céu cair Que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você O amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Mudar de muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Aconteceu Estava escrito assim Eu e você Você e mim Eu te encontrei Meu grande amor Meu grande amor Quando agarda Você vem me ver E com você eu vou A cidade honra Luzes de neon Num hotel a beira-mar Eu vou me entregar Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos no luz No carro, naquela casa de praia, eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer É um desejo surreal Amor perfeito fora do normal Baby, não dá pra esquecer O amor gostoso que eu faço com você Você não sai da minha cabeça Sou toda a sua indefesa Eu quero ter você pra mim Eu quero sim Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos no luz No carro, naquela casa de praia, eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Até amanhecer Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão O nome dele é Thiago no sax Chama! Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei O nome dele é Thiago no sax E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Simone Morena Simone Morena Não dá mais Afilando Bebê Vou seguir minha vida Longe de você Tenho que aprender A viver sozinha Eu sei vai doer Mas vai ser assim Entendi Que tudo que senti E tudo que vivemos Não foi bom pra mim Tenho que aceitar E partir pra outra Eu não sou a outra E nunca serei Sai daqui Não venha assim Não quero Não me toque Me solte por favor Você me perdeu Você me perdeu Pra sempre Entendi Que tudo que senti E tudo que vivemos Não foi bom pra mim Tenho que aceitar E partir pra outra Eu não sou a outra E nunca serei Eu não sou a outra Eu não sou a outra E nunca serei Eu não sou a outra E nunca serei 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 Eu não sou um lugar, que nunca serei Simone Moreno, Simone Moreno Sabe, um povo idiota que fala, eu não vou, eu não vou, eu não vou Sou eu, contigo eu não sustento, meu adeus Sabe, um esperta que erre, que fala, eu conserto, eu conserto e só queda É você, especialista em me fazer sofrer Você só procura quando tá carente, depois mexe e fuga, eu que me arrepente mais Você sai na frente, minha saudade atrás Aqui dentro desse quarto, só um lado sai perdendo Você é muito suor e eu muito sentimento Eu falando te amo e você só gemendo Aqui dentro desse quarto, só um lado sai perdendo Você é muito suor e eu muito sentimento Eu falando te amo e você só gemendo Você só procura quando tá carente, depois mexe e fuga, eu que me arrepente mais Você sai na frente, depois mexe e fuga, eu que me arrepente mais Você é muito suor e eu muito sentimento Você é muito suor e eu muito sentimento Aqui dentro desse quarto, só um lado sai perdendo Você é muito suor e eu muito sentimento Eu falando te amo e você só gemendo Aqui dentro desse quarto, só um lado sai perdendo Você é muito suor e eu muito sentimento Eu falando te amo e você só gemendo Você é muito suor e eu muito sentimento Simone Moreta Simone Moreta Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Já me desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria socialiaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô no bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só um baguim Eu tô no bagaceira, mas tô um bagaceira Eu tô no bagaceira, mas tô sem querer ser beijado Amém 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 Não vou perder você Pra ninguém Simone Morena Quando eu te encontrei Me apaixonei E me entreguei Teu jeito me atrai Tira minha paz Só de imaginar você A gente ficou Fizemos amor Não dá pra esquecer Se você se for Como vou ficar Se eu te perder E beba e volta Vai, tira minha paz Vem me dar prazer Uh Não suporto mais Esperar demais Quero ver você Você me conquistou Eu quero mais Não vou perder você Pra ninguém Pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Amém Uh Uh Te falei Será o melhor Será o melhor pra mim Não me importa E quando E quando despertar Pois você Pois você Meu bem mudou Simone Morena Simone Morena Simone Morena Por favor Por favor Por favor Não teme me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás Que sou feliz Com este amor Como jamais serei Por você Acho que você não entendeu O que conta você acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Eu acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não era mais uma vez Por favor, não tente me achar Se eu não gostaria do que vai contar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino Que estava escrito Nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Mas não estava certo Não era pra te conhecer Não era pra te conhecer Eu sempre sonho Eu sempre sonhei Eu vou te amar 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 Eu vou te amar